Olá, yanzas e valentinas! Como estamos? A família da Amélio. Como vivem? O que comem? O que não comem? Como causam tanta vergonha ali? Aliás, você acha que ter milhões de seguidores é sinônimo de aprovação? Será-se que você vai sair daqui entendendo qual que é o hype das irmãs Dixie e Charlie? É o que a gente vai descobrir hoje comigo! Brano Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupau que são arroba Brano Moreiru no Instagram, no Twitter e também sou uma das amigas em Três Amigas e um podcast viajante lá no Spotify em que você vai encontrar o link desse podcast maravilhoso cheio de histórias ao redor do mundo na descrição desse vídeo. Eu queria começar com uma breve biografia da Charlie e depois a gente vai falar da irmã dela, a Dixie. A Charlie tem 16 anos, é taurina, nasceu em Norwalk, no estado de Connecticut. Antes de entrar no TikTok, ela já era dançarina profissional. Ela dançava desde os 3 anos de idade e começou a competir com apenas 5 anos. Ó, menina precoce, né? Ela começou a postar lá em 2019 e em 2020 ela se tornou a dona da conta mais seguida da plataforma com 50 milhões de seguidores em apenas 10 meses. Atualmente, a Charlie está caminhando para a marca de 110 milhões de seguidores. E aqui temos a biscoiteira maior deste canal. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, deixa eu te apresentar. Essa aqui é a Malu, a dona do canal. Eu cheguei à conclusão que ela é biscoiteira. Eu não criei filha biscoiteira, não! E atualmente, a Charlie caminha para 110 milhões de seguidores. Também sendo a primeira pessoa a atingir essa marca no TikTok. Só pra você ter uma noção da velocidade do crescimento dela, em uma matéria do dia 24 de dezembro, ela tinha 103 milhões de seguidores. E a Charlie é a caçula da família, porque ela tem uma irmã mais velha, a Dixie, que tem 19 anos. A Dixie, inicialmente, achava que postar vídeos no TikTok era muita vergonha alheia e julgava muito a irmã por isso. A ponto também da Charlie disfarçar um pouco, né? Que ela postava vídeo lá no TikTok. Ela dava uma engalobada, sabe? Quando o povo perguntava assim, ah, eu te conheço de algum lugar. E ela falava assim, ah, deve ser das redes sociais. Mas não falava o dito cujo do nome do TikTok. Uma coisa que as irmãs tentam emplacar de qualquer jeito é que elas estão sempre espalhando positividade. Que elas são woke. Que em inglês quer dizer que elas são, tipo assim, desconstruídas, sabe? Mas, gente, isso não é mais que obrigação. Você tá lá na internet e você já tem um alcance e você tem que falar de coisa boa mesmo, amiga. Eu falo que ela tenta emplacar porque, assim, esse é um vídeo de podres, né? E as duas não são santas. Um exemplo mais concreto disso foi de maio de 2020, em que a Charlie foi pras redes sociais abordar um assunto um tanto quanto sério. Que foi uma trend no TikTok que consistia basicamente em zombar de pessoas com paralisia cerebral. Imitando os mesmos movimentos que elas têm com uma música e, assim, muito desrespeitoso, né? E a Charlie acabou tomando frente disso e foi lá e falou, se pronunciou e tava muito certa. Parabéns! No TikTok, o conteúdo da Charlie se resume a vlogs e danças. E, assim, claro que ela teve um crescimento muito rápido, né? Afinal, a gente tá falando de 2019 pra 2021 com mais de 100 milhões de seguidores. Isso não quer dizer que ela não acumulou muitas polêmicas no meio desse caminho. Não só ela, como a irmã, a família. E é disso que a gente vai começar a falar agora, né? E vamos começar de Dixie, que foi acusada de blackfishing. Blackfishing seria o equivalente de apropriação cultural que temos aqui no Brasil. Que é basicamente uma pessoa branca se apropriar da cultura negra por meio de roupas, maquiagens e penteados. No caso dos famosos, isso acontece principalmente por razões comerciais. O negócio da Dixie é que ela postou uma foto muito mais bronzeada que o normal. E como a gente pode ver na comparação de uma foto pra outra, a diferença de cor é, assim, gritante. E a Dixie foi lá e reconheceu esse erro e falou que não queria ofender ninguém. Que amava todos e que nunca teve más intenções. Olha aí, que menina positiva. Vibes. Woke. Outra coisa que atraiu bastante crítica pra Dixie foi a publi que ela fez falando sobre a jornada musical dela. Bicha. Uma jornada, ela requer tempo. Ela requer esforço. Ela requer, assim, dedicação. E você, assim... Me fala aí uma música da Dixie. Ninguém conhece, porque... Não deu tempo, né? De entrar no imaginário e de soltar um material de qualidade. Basicamente. Nessa publi, ela vai lá e conta como ela está batalhando pra ganhar um espaço na indústria musical. Batalhando muito, né? Com uma assessoria. Toda uma equipe de profissionais produzindo a música. Gravando. Escrevendo. O melhor de tudo é que ela fala que nada na vida ela recebeu de mão beijada. Realmente, né? A mão beijada eu não sei. Mas da irmã, com certeza. Não tem nada de errado, não. Mas, assim... Você quer falar que você está competindo igual todo mundo? Ah, pelo amor de Deus, né? Olha os acessos que você tem. O melhor, eu acho, é a música de estreia dela. Que o refrão é mais ou menos assim. Às vezes, eu não quero ser feliz. Me deixe ser triste. Mano, se ela fosse brasileira, eu duvido que ela ia cantar uma música de tipo assim... Eu não quero ser feliz. Porque a gente sabe que o buraco quer mais embaixo. E, assim... É muita coisa de privilegiado falar assim... Ai... Eu não quero ser feliz. Me deixa triste. O que mais a gente quer é... Não me deixa ser triste. Eu quero é ser feliz. Ai... Enfim, né? Ó... Quer maior definição de problema de menina branca do que isso? E a bicha vai lá e faz uma música? Ai... Outra coisa que aconteceu é que ela foi convidada pra participar de um vídeo no canal da Vogue no YouTube. Que era 24 horas com a Dixie. Assim... O vídeo não foi muito bem recebido, não. De 189 mil reações de like e dislike desse vídeo no YouTube, 73 mil foram de like, enquanto que 116 mil foram de dislike. Então é uma coisa errada aí, né? O que as pessoas mais reclamaram no vídeo é que a Dixie é mimada demais. Problema de privilegiada. Perdeu um pouco de senso de realidade. Mais do que isso, as pessoas reclamaram o porquê da Dixie estar no canal da Vogue. Porque a visibilidade de rebarba, né? Que ela ficou conhecida mais por causa da irmã e não assim por algo que ela tenha feito. E já que a gente tá falando de Tik Tok, vamos falar de uma polêmica mais relacionada com esse universo do... Que foi o flop da Hype House. E deixa eu gravar, pelo amor de Deus. Mas Breno, que diabos é Hype House, homem de Deus? Seis Tik Tokers se juntaram pra aglomerar 20 Tik Tokers em uma casa pra produzir conteúdo em dezembro de 2019. Como a gente pode ver pela foto, é um grupo muito diverso, né? Eu fico impressionado aqui com a diversidade. Putz. Charlie e Dixie chegaram a participar da Hype House. Mas assim, com esse tanto de adolescente branquelo mimado, é claro que ia ter treta, né gente? A gente não nasceu ontem. A Dixie e a Charlie não ficaram lá muito tempo. Porque disseram que tudo girava em torno de negócios. Enfim, é hipocrisia, né? Porque você entra no canal delas no YouTube, no Tik Tok, e meu Deus, é só publi. A menina toma aquela bebida açucarada dela o dia inteiro. A pessoa que toma esse tanto de açúcar o dia inteiro, não é uma pessoa bem da cabeça. É muito menos bem da saúde. E aí você acha que é porque ela gosta, porque ela tem um contrato com marca, que ela aparece com esse copo de plástico, tomando esse trem açucarado o dia inteiro. Enfim, é hipocrisia. Woke. Mas ainda sobre a Hype House, um dos membros foi a Edson Ray, que inclusive temos vídeo aqui no canal que ela passou de Tik Toker a Kardashian. Se você não tá entendendo, é porque você tem que assistir o vídeo, por favor. Rolaram boatos de que Edson Ray e Charlie da Milho entraram em uma briga. Isso porque foram divulgados vídeos de uma suposta Charlie. De repente, todo mundo começou a ligar os pontos e falar que teve briga, teve treta. Olha aí a rivalidade feminina. E aí uma menina no Twitter veio com uma história de que essa era realmente a Charlie, mas na época que ela estudava em uma escola pública. E a Charlie ficou lá na dela, nunca confirmou nada. Obviamente isso é um boato, só que isso cresceu muito. E aí as pessoas usaram desse vídeo pra refutar a história de que Edson e Charlie haviam brigado. O que jogou mais lenha nessa fogueira é que lá no Tik Tok, a Edson Ray curtiu um comentário que falava mal da Charlie da Milho. Esse comentário era um comentário muito grave. Um comentário dizendo que a Charlie não era a menina mais bonita do Tik Tok. Eu gosto que é um argumento muito maduro, né? Sabe o que isso me lembra? Briga de menino de escola. A Charlie não respondeu diretamente esse bafafá, mas ela postou um vídeo no Tik Tok dublando áudio que dizia o seguinte, Tire o meu nome da sua boca porque eu não brigo de graça. Tudo bom. Só que depois a Charlie foi lá e se pronunciou dizendo que ela não tinha ressentimentos, que uma vez amigas, elas continuarão amigas. E que essas coisas também tinham ficado no passado e que ela não carregava nenhuma mágoa. E a Edson foi lá e se justificou dizendo que nessa época ela não tinha muito autoconfiança e que estava tentando ser aceita nos lugares errados. Ela complementou dizendo o seguinte, Eu tinha acabado de sair de um relacionamento extremamente tóxico e mentalmente abusivo que partiu meu coração. Eu estava totalmente deprimida e me odiava. Achava que não valia nada sem ele. Busquei elogios e amor dos outros porque não conseguia me amar. Mas eu sei que amei Charlie desde o dia que a conheci. Nossa, adolescente tem uns sentimentos profundos, né? Eu olhei pra ela e amei ela desde o dia que eu conheci. Ainda no universo da Hype House, que se tem um conteúdo que ela rendeu, esse conteúdo foi treta, a Charlie também tinha um namorado que é o Chase Hudson, o Lil Huddy. Eles terminaram lá em abril de 2020 e aparentemente tinha sido um término amigável. Mas o amigável não durou muito tempo, porque surgiram alegações de que o Lil Huddy tinha traído a Charlie com a missa. Gente, isso tá muito treta de colégio. Ah, meu Deus. Só que a Nessa Barrett namorou com o Josh Richards, que também é TikToker, e disse que rolou até uma troca de nudes. E depois que essa história estourou, todo mundo caiu matando em cima do Chase. E ele pensou assim, eu não quero carregar toda essa marimba sozinho, então eu vou no Twitter expor todo mundo. E aí ele postou um print num textão revelando que o Anthony e a Cynthia começaram a ficar depois de uma semana do término com ela. Jaden deu em cima da Dixie enquanto ela namorava o Griffin. E o Griffin traiu a Dixie com a Caitlyn e a Elle, que eram ex dos amigos deles. Jaden e o Josh traíram a Madis e a Nessa horrores. O Kill traiu a Olivia e fechou com Só a Charlie tem o direito de estar chateada comigo. Sabe o que é o melhor? Eu não faço ideia de quem é isso. Aliás, Gabi, muito obrigado por esse roteiro, viu, miga? Que roteiro bom. Aproveite e também segue a fada Gabi lá no Instagram, que é arroba Gabriela Dali, underline. Claro que também tem a parte do Chase, em que ele fala o seguinte, Nós terminamos e eu estraguei tudo beijando a Nessa. Não estou arrependido por Josh, não somos meninos. Aqui no sentido de criança, tá? Principalmente depois que ele mentiu pra Charlie, dizendo que eu tinha DST seis meses atrás, tentando nos separar. E aí o Josh e o Chase estavam na Sway House, em janeiro de 2020. Antes disso, eles eram amigos, só que o Josh foi lá e lançou uma música, com o nome de Steel Softish, que pela história da música, basicamente estava contando como que o Chase traiu a Charlie com a missa. Todo mundo que estava na Sway House começou a sabotar o Lil Huddy, tentando cancelar ele no Twitter com a hashtag Lil Huddy is over party. Pra te falar a verdade, eu já estou perdido nesse monte de nome, mas basicamente, a Charlie foi lá e se pronunciou no Twitter sobre esse barraco que o Chase começou, dizendo que ele estava espalhando a polêmica pras outras pessoas pra aliviar a barra dele. E ela ainda ameaçou, dizendo que você quer que eu fale como você me tratou durante o namoro ou você vai continuar bancando a vítima? Eita! Eita, Charlie! Ou seja, esse Chase é um escroto? Sim. Isso quer dizer que todo mundo que estava nessa Hype House era escroto? Sim. Só pra constar, esse é o Lil Huddy. Ela estava brigando por causa desse menino. Poxa, amiga. Falta o amor próprio, né? Puts. Que feiura. Claro que eles deveriam anunciar esse término de forma amigável, até porque vamos manter os contratos, né, mores? No final das contas, todo mundo que estava lá na Hype House não se suportava. Será que é porque eles são insuportáveis? No final das contas, todo mundo que participou da Hype House não estava mais se suportando. E aí, o que aconteceu? O flop veio. Fora do universo TikTok, Charlie também se envolveu em tretas. Uma delas foi com o Paris Hilton, que é um fofoqueiro lá das antigas, lá dos anos 2000. Em uma viagem às Bahamas, a Charlie gravou um TikTok com o remix da música Sugar. E o Paris Hilton comentou sobre como era imprópria uma garota de 15 anos dançar uma música com o Teuro um tanto quanto sexual. E aí, enquanto a Charlie disse que só estava fazendo isso pra se divertir, o Paris continuou dizendo que a Charlie era uma garota talentosa, mas o problema eram os pais. E aí, foi lançada uma petição pra que o Paris Hilton fosse banido do TikTok. Como ele segue o lema do Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, pra ele foi maravilhoso. Não satisfeito, ele continuou, dizendo que gostaria de ficar tão bem de biquíni assim aos 15 anos. Isso foi a gota d'água pra Charlie se pronunciar e lavar a alma dela em cima do Paris Hilton, dizendo que Esses homens adultos acham que é engraçado dizer coisas inadequadas e zombar de uma adolescente de 15 anos, mas isso é desrespeitoso e patético. Eu tenho sentimentos. A maioria dessas pessoas são homens adultos. Cresçam e parem de sexualizar adolescentes. Não é engraçado. É nojento. Não temos o que discutir aqui, porque esse comentário da Charlie é muito pertinente. E é muito válido. Só que quem também desvalida esse comentário é ela mesma. Eu acho que ela usa dessa cartada do Eu sou uma adolescente. Eu tenho 15 anos. Parem de me sexualizar. Porque você entra lá no Tik Tok e assim, ela tá lá dançando uma música que o nome da música é literalmente não somente dançando um remix de web, que a gente sabe que, traduzindo pro português, fica periquita bastante molhada. Fora que assim, as coreografias que ela faz não são realmente assim, uma coreografia que você fala assim, não, não é sexualizada. Então assim, Charlie, eu acho que o vitimismo tá sendo bem conveniente. E assim, né? Tá lá no Tik Tok pra todo mundo ver. Que argumento é esse, amiga? Já uma treta envolvendo toda a família da Milho é quando eles participaram de um evento de caridade. Eles se letaram com o youtuber MrBeast, que é um youtuber bombadaço lá nos Estados Unidos. Era uma competição que, enquanto a maioria das pessoas estavam competindo um contra um, a família também entrou, só que ela não se dividiu. Então, o que aconteceu foi que quatro competindo contra um. Claro que esse youtuber, o MrBeast, ficou fulo da vida, né? E no final, o prêmio era de 300 mil dólares. A rodada final foi Dixie contra o youtuber ZHC. Vale ressaltar que esse prêmio seria doado pra caridade. Ainda assim, as pessoas ficaram abismadas com o nível desleal da competição. Mas eu não poderia falar de treta de família sem citar a maior polêmica que toda a família se envolveu, que foi o jantar com o James Charles. Caso você não saiba, a família da Milho também tem um canal no YouTube. E aí eles fizeram um vídeo intitulado Jantando com a família da Milho. E eles convidaram a James pra jantar. O menu foi preparado pelo chefe Errol May, que segundo o pai da Milho é também um amigo da família. E aí teve a entrada, teve uns bilisquetes e o prato principal era uma paelha. Um ingrediente especial que eles tentaram colocar nessa paelha pra zoar com a Dixie foi caracol. E eis lá que no meio da discussão ela pega um negócio e fica fazendo cara de nojo tipo Ai, o que é isso? E cheira e fica fazendo hora pra ver se come ou não. E aí ela vai e come e depois sai correndo fazendo ânsia de vômito. E todo mundo fica tipo assim Aí o James Charles para e fica assim Mas isso é de verdade mesmo? Enquanto os pais estão lá Ai, típico da Dixie. Ai, ela é tão dramática. Para, Dixie. Para. E aí a Charlie me solta Ai, tem nugget. Como se essa parte do vídeo não fosse vergonha alheia o suficiente A Charlie também solta um assunto porque assim na época ela tinha 98 milhões de seguidores no TikTok. Ela deu uma leve reclamada por não ter atingido a marca dos 100 milhões dizendo o seguinte Ah, Fê eu queria ter mais tempo porque imagina se eu tivesse atingido 100 milhões depois de um ano de ter atingido 1 milhão de seguidores. Aí o James muito sensato foi lá e respondeu assim Mas 95 milhões já não é o suficiente pra você? E ela ficou com uma cara tipo Não, eu queria 100 milhões. E o que aconteceu? O resultado é que a Charlie perdeu 500 mil seguidores e se pronunciou dizendo que vendo como as pessoas reagiram a isso nem sei se quero continuar aqui. Essas pessoas simplesmente estão desrespeitando o fato de que ainda sou um ser humano e isso não está nada bem. Eu ainda não sei o que que segura elas porque assim a Charlie mesmo já não segura o personagem. durante o vídeo tipo assim ela não consegue sustentar as cara fora que ela é muito forçada essa menina gatilho pra mim que me lembra as meninas falsas da escola sabe que ficava assim e a Dixie a mesma coisa colocando num contexto mais real assim que seria o de escola que é o da idade delas é basicamente o estereótipo da menina padrão rica e popular só porque ela é rica e padrão entendeu? A Dixie também se pronunciou sobre a reação que ela teve com a comida dizendo basicamente minha equipe sabe que eu vomito muito eu vomito com o cheiro o sabor e até o pensamento de qualquer coisa que me deixe enjoada então quando eles viram os caramujos pensaram ah vamos tentar fregar uma peça e ver se conseguimos uma reação muito boa para o vídeo e aí a Dixie também falou que a reação quando o chefe e a equipe fizeram ela tentar provar o caracol foi cortada do vídeo claro que o vídeo foi assim um espetáculo de vergonha alheia porque conta com 440 mil likes mas também 216 mil deslikes e as pessoas fizeram questão de se expressar nos comentários dizendo por exemplo chegou num ponto que eles nem sabem o que estão fazendo mais e o James foi muito respeitoso enquanto as duas foram muito ingratas eu só imagino como o chefe se sentiu Dixie precisa crescer porque ela não é engraçada e nem fofa Charlie precisa deixar de ser mimada e vocês deram um hype muito além do necessário para essas duas e isso é muito desrespeitoso nem gente que é chata para comer reage desse jeito a única pessoa que se manteve profissional foi o James Charles isso não é deboche ou fogo isso é constrangedor muita falta de respeito fazer essas caretas e ânsia de vômito na frente do chefe que fez a sua comida e os pais nem fizeram nada para parar e aí ela foi lá e comentou numa foto no Instagram dizendo o seguinte me desculpa chefe Aaron May eu não gosto de caracol mas eu te amo e te vejo na próxima semana para o próximo episódio de jantando com os Damilio e assim era uma comida muito chiquezinha e que basicamente ela não fez só desfeita como também fez cara de nojo e ânsia de vômito e a outra vai lá e me pede um nugget enquanto reclama que não tinha batido 100 milhões de seguidores depois de um ano mesmo com todas as polêmicas as marcas continuam patrocinando Charlie e Dixie e a família da Amilio Charlie também fez sua estreia em filmes dando voz na animação Stardog e Turbo Cat e também vai estrear uma docu-série no Hulu em 2021 sobre a família dela além desses empreendimentos ela tem um livro um podcast uma linha de maquiagem e uma linha de esmaltes pra você ver né toda a família tem um hype gigantesco milhões de seguidores e isso não quer dizer que elas são queridas pelo público no final das contas eu acho que é mais um efeito manada sabe ela foi a primeira a ter muitas coisas o TikTok tá hypado consequentemente as marcas hypam essa menina mas assim eu quero saber de você o que que você acha que é o motivo do hype da Charlie e da Dixie você acha que as irmãs estão sabendo lidar bem com essa visibilidade ou se perderam no personagem muito obrigado pela sua companhia me segue lá no Instagram arroba Breno Moreru e no Twitter arroba Breno Moreru pra assim qualquer coisa que você vê se me manda lá e a gente conversa e quem sabe se torna um vídeo um beijo e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 tchau